Vamos ao perfetto! Marco Luiz falou! Eeeeeeeeeeeeee! Viva! Finalmente, os amigos internacionais Finalmente, os dois séries O melhor Soninho, Marcelo Núññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññ oi oi! é meu grande de cifretação, vamos ter que fazer oiêêê! amiga, amiga ela foi já finalista de dois ímpimos CG é, linda, craquosa do campeão vermelho é, Spark ímpimo CG, ímpimo CW é, entende tudo bem é meu cocheio, caramba vem é cheio, vamos mandar um abraço olá galera do Cultura Nação Estamos diretamente aqui do Anime Pocket Terceira edição Queria mandar um super beijo Pra Thaís Yuque, ela tá em casa hoje Eu queria mandar muita força pra ela E dizer que a gente ama ela demais, tá bom? Um beijo Então, tudo certo? Tudo pronto? Cadê a reba, a minha lista? E com isso nós iniciamos O concurso de cosplay A primeira categoria de sítio cosplay Uma salva de palmas Com as filhas de número um Namorado, Sérgio Gortz Mogueira Ele vem do Duco de Avatar Muito obrigada Número 2 É o Caio Pornastari Ele vem de Gomes Adams A família Adams A próxima concorrente é a Jéssica Correia de Arlequina Da série Lá do Passos Peraí um pouquinho Fica assim Pode tirar de frente Tira de frente Tira de frente Próxima concorrente Mostra as unhas O anel Ok? Obrigada Próximo participante Número 5 É a Lícido Ganância Ela vem de Era Venenosa Da série animada de Pac-Man Próxima concorrente Cláudia Meida De Madame Revis De Kuro Shitsugi Pois é Música O próximo concorrente O próximo concorrente O próximo concorrente é a Mariluna Cunha Quem ferrou? Ela vem de vez de luna Muito obrigada Caiu? Caiu Eu ajudo Cunha Cunha diz não é uma coisa tão bonita Apenas das melhores famílias Ninguém viu hein gente Cunha 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 Maiara Monteiro Ela vem de Zoro, versão feminina de One Piece Próximo concorrente Bruno Gonçalves O segundo O segundo O segundo O segundo Na Rufo! Viva o fulho, com a loucura! Próxima concorrente é a Natalia Restige! Meirin Kuroshitsuchi! Próximo concorrente... Eu acho que morreu? Pedro Henrique! Atenção! Pedro Henrique caiu! Próximo concorrente é o Paulo Roberto de Ash Capture de Pokémon X-Virtual! E a Rufo! 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 O próximo participante é o Henrique! Ele vem do Fiel Quantum Rive! De Kurosh! A próxima concorrente, Flávia Dantas, Gisset, de 30 black. A próxima concorrente é o Mário Vinicius, ele vem do Capitão Marvel, de Go Kaiser. A próxima concorrente é a Lilia Alves, de Mélida, de Valente. A próxima concorrente é o Mário Vinicius, de Mélida, de Valente. A próxima concorrente é o Mário Vinicius, de Mélida, de Valente. A próxima concorrente é o Mário Vinicius, de Mélida. A próxima concorrente é o Mário Vinicius, de Mélida. A próxima concorrente é o Mário Vinicius, de Mélida. A próxima concorrente é o Mário Vinicius, de Mélida. 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 Mário Vinicius, de Mélida.